O sueco Joran Lambert chegou ao topo da carreira jurídica. Ele é um dos 16 magistrados do Supremo Tribunal da Suécia. Todo dia, o juiz pedala até a estação ferroviária e pega um trem para o trabalho. Ele é um dos defensores da tolerância zero contra a corrupção na Suécia, que todo ano aparece na lista dos países menos corruptos do mundo. O que garante uma sociedade mais limpa, segundo ele, é a transparência dos atos oficiais do poder e a eterna vigilância contra a impunidade. Assim como os políticos do país, juízes suecos não têm imunidade nem foro privilegiado. Podem ser processados como qualquer cidadão. São proibidos de aceitar viagens e presentes. Não há registro de casos de juízes envolvidos em suborno ou venda de sentença. Qualquer cidadão pode vir aqui e checar as contas dos tribunais e os ganhos dos juízes. Autos judiciais e processos em andamento também são abertos ao público. Os juízes da Suécia ganham salários que variam entre cerca de 12 mil e 25 mil reais. Mas não têm direito a nenhum benefício extra. Gratificações como auxílio transporte, auxílio saúde, abonos, prêmios e verbas de representação não existem. Juízes e desembargadores também não têm direito a carro oficial com motorista, nem secretária particular. Magistrados suecos não têm apartamento funcional ou auxílio moradia. O juiz do Supremo paga do próprio bolso a casa de 120 metros quadrados, onde mora na cidade de Uppsala, a cerca de uma hora da capital, Estocolmo. O juiz diz que o salário que ganha já é bastante bom para pagar a própria moradia e que luxo pago com o dinheiro do contribuinte seria imoral.